Olá pessoal, tudo bem? Tarcísio Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e essa é a parte 2 desse vídeo, onde eu mostro o resultado desses 4 sobrados aqui que eu construí. Eu preciso do recurso, da venda desses sobrados para poder terminar as minhas kitnets, que eu estou mostrando também aqui no canal para vocês. Na primeira parte eu mostrei por dentro do empreendimento, como que ele ficou depois de 10 meses de obra e que a gente acabou de colocar a venda. E agora, nessa segunda parte, eu vou mostrar para vocês detalhadamente os custos. Quanto que custou para tirar esse bichinho aqui do chão e o quanto que eu espero faturar. Pessoal, apenas um recado bem rápido antes da gente começar o vídeo. Muita gente vem pedindo para ter acesso à planilha que eu utilizo nas minhas obras. Então hoje tem novidade sobre isso. Fica até o final do vídeo que você vai entender o que é. Bom, então aqui estamos na frente do computador para eu poder mergulhar na planilha aqui e mostrar para vocês como foi o resultado financeiro dessa obra, desses 4 sobrados que a gente terminou agora. Faz muito pouco tempo, estamos apenas aguardando sair a verbação da obra e o registro de condomínio no cartório. Então, como sempre, de forma bastante objetiva, vamos direto aos números. Vou abrir aqui a nossa planilha do Excel. Para quem já acompanha o meu canal há algum tempo, sabe que eu tenho essa planilha já há uns bons anos aí. Está indo acho que para o quarto ano que eu uso essa planilha. Obviamente ela evoluiu bastante, né? Porque a cada obra eu vou acrescentando novas informações, uma série de questões aí. Então, eu gostaria de compartilhar os números aí com vocês, né? E é isso que eu vou fazer agora. Então, essa planilha aqui, ela tem algumas abas, né? Essa primeira aba aqui, que é a de custos totais, é onde eu tenho o resumo, né? De tudo que foi lançado aqui, né? Então, a gente começa com o terreno, né? O custo do terreno, já incluindo aqui o custo com a loteadora, o custo de corretagem, o quanto que foi de TBI, enfim. Então, aí a gente começa com todos os custos, né? Se você vier aqui em tipo, você vai ver que eu costumo classificar dessa forma, né? Então, eu vou ter gastos que eu classifico como impostos e taxas, gastos que eu classifico como mão de obra, material, outros, projeto, até a planagem e perfuração, terreno, né? Então, é dessa forma que eu vou classificando aqui e agrupando essas despesas, tá? Aqui tem o nome dos fornecedores e por aí vai, tá? Tudo bastante simples, né? A data e as observações que eu utilizo para fazer aqui as minhas análises, né? Aí depois aqui eu tenho algumas coisas interessantes também, porque eu vou descendo aqui na planilha e aí eu pinto de verde a cada etapa importante da obra que é concluída, né? Aí eu tenho a primeira etapa que é a primeira laje, que foi concretada um mês e meio, quase, né? Depois do início da obra, tá vendo? 38 dias, né? Aí aqui a gente chega na última laje, a última laje levou 42 dias, né? Em relação à etapa anterior, em relação à laje anterior, 115 dias, que estamos falando aqui de quase 4 meses desde o início da obra, né? E aí a gente chega aqui para a parte de resumo da obra, que é o que interessa, né? Aliás, vem aqui uma observação, né? Para quem quiser realmente fazer uma análise do que eu estou mostrando aqui, o ideal é sempre assistir numa tela grande, né? Então, no seu computador, no seu notebook, projetando na TV aí da sua sala, né? Porque pelo celular, obviamente, fica um pouco mais complicado de vocês acompanharem, tá? Então aqui é o seguinte, aqui o resumo de tudo foi 641 mil reais, tá? Que a gente gastou entre terreno e obra. Claro que aqui é o total geral, né? Eu coloco terreno e obra, mas aqui tem absolutamente todos os gastos, né? Tem tributo, tem imposto, tem taxa, tem custo de projeto, enfim, absolutamente tudo mesmo, tá? A única coisa que eu não lanço aqui é o quanto eu gasto com gasolina, para ir visitar a obra, né? É a única coisa mesmo que eu não costumo lançar, né? Gasto de alimentação, meu próprio, né? Isso aqui é a única coisa que eu não lanço, tá? O resto tem tudo aqui, cada porca, cada parafuso, cada pacotinho de prego, Cada banner que foi adquirido depois para fazer divulgação, enfim, tudo. Aí se eu tirar o terreno, aí aqui vem o que eu gastei de fato na obra propriamente dita. Tirando apenas o terreno, né? E aí eu tenho aqui o quanto que eu gastei por metro quadrado, né? Dois mil reais por metro quadrado, por esses quatro sobrados que totalizaram 268 metros quadrados. Essa metragem aqui é a metragem dos sobrados sem considerar a área coberta de garagem, tá ok? Então aqui, ó, análise da venda das quatro unidades. As unidades ainda não foram vendidas, né? Mas já estão anunciadas por esses valores que eu vou passar aqui para vocês. Então eu estou com duas unidades, né? Que são as unidades maiores, de 73 metros quadrados, que eu estou vendendo cada uma delas por 270 mil reais, tá ok? Aí eu vou ter uma outra unidade que é um pouquinho menor, eu estou comercializando ela por 260 mil reais. E aí eu vou ter a outra unidade de 52 metros quadrados, que eu anunciei ela por 200 mil reais, tá ok? Então se eu conseguir comercializar essas quatro unidades pelo valor que eu estou pedindo, a gente vai ter uma receita de um milhão de reais. Nossa senhora! Daria aí aproximadamente 3.700 reais por metro quadrado, que é mais ou menos o que é praticado lá na região, tá? Lá na região a gente tem aí entre 3.500 até 4.000 reais por metro quadrado, dependendo da localização, dependendo do perfil de acabamento, né? Mas principalmente a localização ali para aquela região. Aí eu tenho o custo da obra, como eu já falei para vocês, o custo do terreno, que eu gosto sempre de dividir pela quantidade de casas, né? Para saber também se está o banco daquela fração que eu considero ideal, para o meu tipo de projeto, né? Isso vai variar muito de projeto para projeto. E aí eu tenho aqui o custo total, somando o terreno e a mão de obra. E aí eu tenho aqui o meu custo da venda. O que é o custo da venda? Que no meu caso aqui dá 10%, né? É o custo de corretor, que a gente gasta 6%, uma corretagem aproximada dos corretores aqui. E também o 4% de imposto, que a gente faz adesão ao regime especial de tributação. Eu vou gravar em breve também um vídeo a pedido aí de muitos colegas, né? De muitos seguidores aí inscritos no canal, pedindo para eu explicar um pouco mais. Então a minha construtora, ela faz adesão ao regime especial de tributação. E aí por conta disso, a gente tem uma redução de aproximadamente 40% na calda tributária. A gente faz a afetação do patrimônio, a gente incorpora o terreno. E aí por conta disso, o governo dá esse desconto aí, que é muito importante, né? Caso contrário, seria 6, alguma coisa por cento aí de imposto. Imposto total já, tá ok? Na hora da venda, né? Então aqui a gente tem uma redução muito importante aí. E o resultado final da obra, né? Então aqui o resultado líquido, que é o retorno sobre o capital investido, foi de 40,3%. É um percentual muito bom. Só que se a gente fizer um comparativo com os outros dois vídeos que eu já soltei aqui para vocês há alguns meses atrás, é um empreendimento que vai dar o menor retorno para a gente, desses que eu gravei aqui para vocês, né? Se a gente pegar o nosso primeiro empreendimento, que foram os três sobrados, que eu documentei e mostrei aqui para vocês, né? A gente teve um retorno de 63% em cima do capital investido. O último empreendimento, que foram aqueles dois sobrados, que tem vídeo aqui recente também sobre ele, não só sobre o sobrado, mas também sobre o retorno financeiro, o nosso retorno foi de 50%. E agora a gente está falando de 40%. Por quê? Aí, na verdade, cabe uma série de análises, né? Cabe aí uma série de análises. São muitos os fatores que levaram a esse valor um pouco menor aqui, bastante menor, aliás, em termos de resultado financeiro. Você tem a questão de valor da casa pela localização. Esse é um dos pontos. Eu poderia estar pedindo um valor maior na venda se eu estivesse numa localização um pouquinho melhor, mas esse terreno aqui é o terreno, é o projeto que a gente já sabia que ia ter um rendimento um pouquinho menor, mas também a gente conseguiu negociar bem o valor do terreno. Já era mais ou menos esperado. O perfil do terreno, propriamente dito, esse foi um terreno que a gente tirou quase 70 caminhões de terra para poder fazer todo o nivelamento. Teve um muro de arrimo muito grande ali nos fundos, uma gerada um custo adicional bastante grande para a gente. A gente teve um problema no início da obra, que teve chuvas muito fortes e desbarrancou todo o morro que tinha ali atrás da obra. A gente não tinha feito ainda o nosso muro de arrimo, então a gente perdeu muito tempo, perdemos dinheiro ali também para poder fazer toda a correção depois de relevo ali. E, obviamente, a evolução do tempo. Então, as coisas vão ficando mais caras com o passar do tempo. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, o material hoje já é mais caro do que era há um mês atrás. Tudo, tudo, tudo. Tudo fica mais caro. Então, obviamente, se você pegar todos esses fatores, mas principalmente esses primeiros que eu passei aqui para vocês, que é a questão de localização e o perfil de projeto, então isso acabou estreitando bastante a nossa margem também. Voltando aqui para a planilha, aí aqui eu consigo entrar no detalhe. Então, aqui eu tenho um gráfico onde eu mostro o resultado, nesse gráfico de PITs aqui, com o terreno. Eu não gosto muito de fazer uma análise de resultado com o terreno, porque cada terreno tem o seu custo, a sua quantidade de unidades que você vai construir. Então, é uma coisa que é difícil você comparar um projeto com o outro. Eu gosto mesmo de entrar no nível de detalhe, aqui, sem o terreno. O que aqui já me traz várias informações, que é o que eu consigo depois comparar e usar como projeção também. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, no grupo de despesas de impostos e taxas, eu gastei R$60 mil, que equivale a 11% do total. Mão de obra, 27,9%. Então, mão de obra aqui, por conta dos meus gastos com muro, com arrimo, com tudo que eu já falei para vocês. O próprio perfil aqui de projeto também, o INSS da obra, ele é exponencial, ele não sobe de forma gradual. Ele é exponencial a partir de um determinado ponto, de uma determinada quantidade de metragem quadrada. Então, tudo isso puxa as outras despesas para cima e acaba estrangulando aqui o percentual de mão de obra. Então, eu gosto sempre de trabalhar por volta de 35%, de 30% a 35%. Aqui acabou ficando um pouco mais baixo, por esses motivos que eu passei. Aí você tem o gasto com material, que puxou bastante, 53%. Gasto com outros, 2,5%. Gasto com projeto, 1,9%. E 3,7%, que foi a parte de terraplenagem e perfurações. E aí depois, aqui nessa próxima abazinha aqui, aí eu entro num ponto aqui que eu gosto muito de analisar, que é o quanto daqueles 52% que a gente gastou com material. Está vendo aqui? Material, 52%. Então, aqui eu consigo detalhar bastante e quantificar cada material que foi utilizado na obra. Isso aqui para efeito de projeção, para as obras seguintes, acaba sendo muito importante. Então, eu vou pegar aqui apenas alguns exemplos. Então, eu vou vir aqui no grupo areia. Grupo areia. Então, aqui ele já automaticamente faz a conta. Está vendo? 144 metros cúbicos de areia. Quase isso, tá? Na verdade, aqui está vendo que tem 40 sacos unitários. Tem o tipo aqui. Então, se eu tirar esses 40 aqui, estamos falando de 104. Vamos arredondar com esses 40. 105 metros cúbicos de areia. Ao custo de quase 13 mil reais, que representou 4,5% do meu total de gastos de material. Aqui eu sempre coloco também o custo do por casa, apenas como referência aqui. Aí, se eu quiser também, e obviamente como eu sei a metragem, então eu posso usar isso daqui como planejamento para as minhas próximas obras. Então, aqui eu posso... Tem até o tipo de areia que a gente utilizou. Aí, depois aqui no grupo, eu posso mudar também para bloco. Olha lá. Então, aqui tem todos os blocos. A gente trabalha com bloco estrutural. aonde a gente comprou, a data e tudo mais. Então, representou 7,7% do custo total, 22 mil reais. E aqui deu um total de 10.200 blocos, aproximadamente, que foram utilizados na obra. Aí, depois aqui também, eu vou ter cimento. O pessoal gosta sempre de saber também em relação ao cimento, como é que ficou. Então, aqui mais 7% também de gastos com o cimento. Está vendo? 714 sacos de cimento. E aqui não tem o concreto usinado. Isso aqui é só o cimento que foi batido, foi feito lá na obra mesmo. O que mais que eu tenho aqui? Posso colocar... Ó, concreto usinado, né? Acabei de falar dele. Conreto usinado, mas 4,4%. Estou falando aí de 34 metros cúbicos, aproximadamente, né? Que foi utilizado lá na obra. Quanto que eu paguei de bomba, quanto que eu paguei pelo concreto, né? Propriamente dito. E por aí vai. O que mais? Que é legal a gente falar? A parte elétrica, né? A parte elétrica. Ó. A parte elétrica. Gastamos aí 6,2%. 18 mil reais. Aqui eu tenho também uma próxima abazinha aqui, que é de ranking de materiais. Então aqui, já classificado por ordem de maior gasto, né? Então, aonde a gente gastou mais nessa obra aí, em termos de material, né? Foi com ferragem, né? Justamente para fazer muro de arrimo. A gente teve um pilotiz ali, né? Para poder aproveitar bem ali o nosso terreno, né? Então a obra foi toda construída, né? Os pavimentos foram todos construídos em cima da nossa garagem, né? Então teve um gasto bastante grande com ferragem ali, né? 10,1%. Gesso também gastou bastante, ó. Pela constituição ali. A gente fez gesso liso, né? Em praticamente toda a casa ali, só na parte externa que não. Portas e esquadrias, né? Então aqui, ó, bloco, cimento, aqui você vai tendo um ranking. Ó, guarda-corpo, piso, o quanto gastou com laje, com hidráulica, concreto usinado, portões, a parte de cubas e pias, as louças, pinturas, telhado, madeira, rufo, impermeabilização, pedra, todos, ferramentas, vidros. Teve vidro, né? Na fachada do empreendimento, né? Parte de segurança, a gente paga mensalmente lá uma equipe, né? Para fazer a segurança lá do bairro. Quanto que gastou de torneiras, prego, alambrado, arame, divulgação, soleiras, petoriza, limpeza, portão. Então esses são todos os gastos já agrupados que a gente tem. Aí depois aqui eu tenho mais uma abazinha, que é uma aba de detalhes de materiais. Então aqui, para quem quiser, né? Eu posso, por exemplo, aqui entrar no grupo que já está aqui, hidráulica. E aí aqui eu vou saber exatamente tudo o que compõe esse grupo hidráulica e seus quantitativos, tá vendo? Olha lá, quanto que gastou de curva, quanto que gastou de plume, de meia, luva de 50, copo velo, tá vendo? Cola, né? Então aí aqui você tem agrupado, né? A parte de esgoto e a parte de água. Você tem aqui as caixas d'água, tudo. Então a gente gastou esse total. Ah, eu quero entrar no detalhe de um outro item. Eu quero entrar no detalhe, por exemplo, de impermeabilização, né? Então aqui vai ter o quanto que a gente gastou de cada um desses itens aqui. Os hidrofugantes, os primers, reboco impermeabilizante, as fitas multiuso, enfim, tudo que foi utilizado. E por aí vai, tá? É uma planilha bastante completa, como eu disse para vocês. Eu utilizo ela há muitos anos e para efeito de planejamento realmente não tem nada melhor do que você ter obras anteriores concluídas, né? Aí aqui eu volto para a lista de materiais, onde eu entro no detalhe, né? Qual foi a loja, né? Que eu fiz a aquisição daquele produto específico. Então é uma planilha bastante completa. Para quem tem curiosidade, INSS da obra, 42 mil reais. Foi pago aqui para a Receita Federal. Gastamos 10 mil reais de projeto, né? Sendo 50% lá no início da obra e 50% agora no final, né? Que está saindo já praticamente a documentação do cartório essa semana. Aí depois você tem o registro de averbação no cartório. Então aqui se eu quiser saber o quanto eu gastei de cartório, ó. De cartório, estamos falando de 9 mil e 800 reais. Como cartório é praticamente um sócio da obra, né? E aqui já, desde o custo de TBI até taxas de matrículas atualizadas, certidões de protesto. A incorporação, ó. Para quem também quer saber, ó. Gastei 1 mil e 800 reais para incorporar e fazer a afetação do patrimônio. Certidões de protestos, né? Que eles pedem para a gente poder fazer a incorporação. Então a prenotação e também o registro da averbação da obra em instituição de condomínio, né? Então aqui também, essa planilha, você consegue entrar no nível de detalhe, né? Não apenas dos materiais, né? Mas também de quanto que você gastou nesses demais itens aí, tá ok? Bom, em termos de análise de resultado, era isso que eu tinha para passar para vocês. Lembrando que cada projeto é um projeto diferente, tá? Sempre que eu mostro os meus resultados aqui, eu faço questão de frisar, né? Que isso aqui foi o meu resultado de acordo com o perfil que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Isso não quer dizer que se você for iniciar uma obra, você vai gastar exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. Longe disso. Vocês viram que eu gastei R$2.000,00 ao metro quadrado dessa obra. E o CUBE aqui de São Paulo, quando a gente está falando agora de início de 2023, perdão, o CUBE está por volta de R$2.000,00, né? Para uma obra residencial de padrão médio, ele está por volta de R$2.000,00. Então eu apenas repliquei o CUBE. E as minhas obras, não coincidentemente, sempre ficam muito próximas do custo do CUBE aqui do meu estado. Porém com uma diferença sensível, né? Que no meu gasto, no meu custo aqui de R$2.000,00 ao metro quadrado, já está tudo. Tudo o que eu mostrei aqui para vocês, inclusive essas pauladas de cartório, INSS da obra, ISS da obra também, que é um custo altíssimo, fundação, projetos, o quanto eu gastei de segurança lá para fazer a segurança lá do nosso empreendimento. Esses gastos, eles não estão computados no CUBE. O CUBE é apenas o valor da obra quando você inicia a alvenaria. E taxas, essas coisas todas que eu falei para vocês, impostos, obviamente não são considerados na taxa do CUBE. Então eu considero que para o padrão de obra que eu construí, eu fiquei dentro do CUBE e na verdade consegui encaixar nesse valor aí todas as demais despesas. Então essa planilha, obviamente, ela vai ajudar esses gastos, esses valores que eu passei para vocês aqui, eles vão ajudar muito no seu planejamento. Mas saiba que isso aqui é apenas uma orientação. Mas é legal, é bom vocês terem mais ou menos uma ideia para poder seguir com as obras de vocês. Com isso nós chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado do que viram e eu então trago a novidade que é a respeito das minhas planilhas, da planilha que eu utilizo nas minhas obras há mais de quatro anos. Inicialmente eu não queria disponibilizar esse material justamente porque ele é um material muito estratégico, aquele material que ninguém disponibiliza porque é algo que é construído ao longo do tempo. Mas há pedidos, que foram muitos os pedidos, eu acabei tomando a decisão, inclusive de melhorar um pouco essas planilhas para poder disponibilizar para vocês. Então, no descritivo aqui desse vídeo tem um link que você vai poder clicar e fazer a aquisição dessas planilhas. Há um custo bastante baixo, mas obviamente você vai ter essa possibilidade. E para quem quiser adquirir a planilha que eu acabei de mostrar aqui para vocês, dessa obra de quatro sobrados, são 320 metros quadrados, né? Quatro unidades construídas para um terreno que era um aclive. Então você vai ter lá tudo o que aconteceu nessa obra, poder fazer o seu estudo, as suas análises. Inclusive eu entro em detalhes de quanto eu gastei com mão de obra, todos os problemas que eu tive na obra. Tem um roteirozinho que eu coloco lá para você ler antes de estudar a planilha. É uma planilha de estudos, para você poder tirar muitas informações de lá e fazer o seu planejamento. E para quem adquirir essa planilha, vai levar também, sem custo adicional nenhum, as outras duas planilhas para dois tipos de obras diferentes. Uma das obras é praticamente um perfil de terreno plano, onde nós construímos três sobrados, como 220 metros quadrados. Você também tem a outra planilha que é de um terreno em declive, um declive bastante acentuado, onde nós construímos dois sobrados aí, totalizando 120 metros quadrados. Então enfim, você vai comprar uma planilha, mas vai levar as três, justamente para você poder fazer as suas análises de acordo com o seu projeto, de acordo com o seu perfil também. E para quem fizer a aquisição, eu vou gravar um vídeo na sequência desse aqui, aonde eu vou entrar um pouco mais em detalhes, como se fosse um tutorial de como utilizar essa planilha. Eu não vou dar assistência na planilha, tá ok? Não teria nem condições de fazer isso. Essa planilha, como vocês viram, ela tem bastante tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Então se você não apertar nenhum botão errado ali, ela vai servir para você construir a sua planilha em cima dela também. A ideia é você estudar com base nas minhas informações e depois poder, obviamente, editar essa planilha e utilizar para a sua obra. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Para quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, deixe seu like aí, compartilhe com outras pessoas e espero todos no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma